O importante trair disso é exatamente aquilo que a deputada Janaina Pascoal escreveu na thread dela hoje do Twitter. O Marinho mesmo estava falando agora da morte da terceira via, mas a gente precisa avaliar isso como fenômeno sério. Existe um descolamento de uma certa elite, uma elite cosmopolita que é do jogo, é uma elite mais refinada, se diz liberal ou progressista. Mas o ponto fulcral da análise da deputada é que essa elite perdeu a conectividade com o povo e sente até mesmo um certo desprezo com a turma da Dirce. E aí é um problema pelo seguinte, porque eles incapazes de escutar as vozes das ruas, pelo contrário, eles demonizam. Eles chamam todo mundo que foram lá no dia 7 de setembro de golpistas, de fascistas. Então isso aí está afundando a terceira via. Esse é o fenômeno relevante. Me aponte uma terceira via que seja a terceira via verdadeira, e não um bando de esquerdista, lulista, disfarçado, que demoniza Bolsonaro e que prefere até Lula a Bolsonaro, falando em nome da ética, da democracia e contra o radicalismo, a favor da moderação. O sujeito está do lado do Lula, acusando Bolsonaro, com essa equipe que a gente vê aí, com o Marcos Pontes, com o próprio Paulo Guedes, com a Tereza Cristina, acusando essa turma aí, é o Marinho Ciro Nogueira e do outro lado está uma jornalista da emissora da Rede Globo, falando muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, senador Renan Calheiros, Coragem e boa sorte amanhã no golpe. Então assim, vocês foram no dia 12 do lado do Ciro Gomes, que é o Ciro pior da história. Vocês foram do lado do Ciro Gomes, do lado do PC do B. Vocês estão brincando, né? Então assim, Ciro Nogueira e Centrão Fisiológico é o que temos para o jantar. Ninguém nunca deveria ter vendido ilusões a respeito disso. Eu nunca vendi.